Fala galera, vocês viram mais um vídeo aqui no canal, então é isso, vamos lá. Hoje eu vou falar das vantagens e desvantagens de você ser um desenhista ou um animador, né, como o pessoal costuma falar. A primeira e a mais evidente, claro, é a frequência, mano. Nem esse vídeo aqui que é sobre animação nem é animado, tá ligado? É porque, assim, meio que demora, tipo, décadas, assim, pra gente postar um vídeo apenas de 40 segundos e aí a gente fica, tá ligado? Eu, pelo menos, sou assim, tá ligado? Eu não consigo fazer vídeo de mais de um minuto de animação porque demora, assim, muito, assim, e a frequência cai lá embaixo, tá ligado? Segunda, vamos lá. Bem, a segunda também é mais difícil. É que também demora, também, e depende do personagem que você escolhe pra desenhar, tá ligado? Também é o equipamento, também, não é só, tipo, demora por demora, porque também tem o equipamento certo e, obviamente, eu não tenho, né, porque eu sou pobre. E agora eu vou falar um negócio que todo mundo deve saber, mas, enfim, que também não é só questão de demorar, é questão também de eu não ter uma mesa digitalizadora, tá? Isso aí. Com isso, a gente não consegue trabalhar com o que a gente precisa porque fica difícil, né, eu imagino, porque eu faço toda a animação pelo celular. Aí também é de fofo. Então é isso, galera, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você puder, deixa o like ou se inscreve no canal ou faz o que você quiser, livre-arbítrio. Então é isso, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Desculpe a frequência cair, mas é isso, vamos lá. Fui! Desculpe a frequência cair, mas é isso, vamos lá.